Opa pessoal, tudo bem? Michael Jorge do Radiologia Prática e hoje eu vou falar para vocês uma dúvida, é uma dúvida muito frequente entre os profissionais e estudantes das técnicas radiológicas. Qual a diferença entre o PA e o AP do tórax, tá? Então acompanha o vídeo. Antes de mais nada, parece ajudar vocês. Curte e compartilha para me incentivar a postar mais conteúdo desse jeito, tá bom? Bom pessoal, já estou aqui no nosso processamento de imagem, tá? Eu vou mostrar duas imagens para vocês, para vocês perceberem qual a principal diferença entre o PA e o AP. Se você sabe outras diferenças, posta aí nos comentários para ajudar quem estiver assistindo e aprender com o vídeo, tá bom? Bom pessoal, nós temos aqui a representação das duas imagens, dos dois tóricos. Lembrando que esses tóricos aqui são de pacientes diferentes, tá? Mas o intuito principal é mostrar qual a principal diferença entre o AP, que é essa imagem da direita, e o PA. Bom, o AP quer dizer antero-posterior e o PA póstero-anterior, tá? O AP, qual a principal diferença que visualizamos nessa imagem, tá? Primeiro nós temos um alargamento aqui, ó, do mediastino, tá bom? Que no PA não seria demonstrado. Apesar de ser outro paciente, você percebe, ó, que o mediastino está bem menor comparado a esse. Então no AP tem o alargamento do mediastino e da área cardíaca, tá? Então dá dois falsos diagnósticos, tá? Se não for identificado, pode confundir o médico, tá bom? Que é o alargamento e uma cardiomegalia, né? Que é o aumento do coração, tá bom? Eu consigo visualizar também que no AP, ó, as clavículas, né? Elas ficam, como elas ficam anteriores, elas ficam elevadas no campo pulmonar, tá? Perceba que no PA, ó, ela está no ápice, bem na região do ápice pulmonar. No AP, quase que só a pontinha, só a articulação externa clavicular que eu consigo ver no campo pulmonar, tá bom? Então o que é importante, pessoal? Sempre quando for fazer um AP, seja no leito, seja na mesa, como foi realizado esse exame, colocar a identificação, lado direito, AP e decúbito dorsal, ou só o lado direito e decúbito dorsal, que já se entende-se, que é um AP, tá? No PA, nós percebemos que não tem esse aumento nem da área cardíaca e nem do mediastino, tá bom? Outro fator importante, no AP, como a paciente está deitada, se for, no caso, no leito e deitada, a paciente não vai conseguir fazer uma inspiração correta. Se for feito em PA, em ortostase, a paciente vai conseguir fazer, segundo a nossa literatura, que são as duas inspirações completas e prender a respiração. Infelizmente, no AP, com o paciente deitado, não tem como preencher bem os campos pulmonares. Então, essas são as principais diferenças. Você que tem alguma diferença aí, você conhece já, deixa aí nos comentários para ajudar todo mundo aí, quem estiver vendo esse vídeo, e também qualquer dúvida, pode me perguntar. Se ajudou de vocês de alguma forma, você já sabe, curte e compartilhe esse conteúdo. Forte abraço e fiquem com Deus!